Administrador, administrado por Cacalima. Tá, você tá em qual time aí? Estados Unidos? Tô no... não, tô na Rússia. Na Rússia? Então, peraí. Hum. R.U. Deixa eu achar você aqui. Tá começando a guerra já, tô com um... Tô ligado, achei. Tô conquistando o ponto E aqui. Vambora, botar um auxílio de pelotão aqui. Entrou. Porra, tem auxílio pra caralho. Chegar pocando lá na C. Tô no mesmo pelotão que você. Quem foi o trouxa que fecha esse portão, velho? Eu não fechei não, tô aqui do seu lado. Então vambora, vambora. Corre, 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 corre. Vai lá, vai lá, estoura no C, não estoura no... Eu tenho bazuca aqui, tenho que lançar dois granadas aqui. Já chega mandando bala aí, ó. Nessa... Nessa C aí, ó. Que pau tá comendo aí já. Cheguei tacando a granada. Aí, 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 caralho. Nossa, morri já. Morri. Morri nós dois, não me... E aí, porra. Dominar essa C aí. Vou trocar... Vou personalizar aqui que eu ganho um monte de coisa que eu ganho aqui. Vai personalizar o caralho. Bom, trouxe ali. Deixa eu personalizar aqui, ó. Entendeu? Você fudeu. Ganho umas armas aqui. Vou pegar essa C aí, ó. Opa, saiu um pião ali, hein. Ganho um monte de... Irã. Vai, caralho. Nossa, velho. Me fudir na C aí, ó. C, vai pra C que o bicho tá pegando a C. Ele gosta de pintura? Sei. Isso aí não faz nada, não. Só muda a cor da arma. O negócio é matar. Então, tem uma chamada massacre. Tem uma chamada massacre. Eu uso ela. Nossa, bicho. Cadê o time? Cadê o time? Os caras tão avançando aí, ó. Pela C, pô. Os caras tão avançando aí, ó. Pela C, pô. Segura a D. Você só que não acha. Estão de metrô do caralho. Tô na B. Eu tô na aqui. Eu tô na aqui. Não bagulho. Quer que eu te reuni? Ah, não. Não precisa, não. Tá chato isso aqui. Legalizamos o objetivo deles. Tô aqui, ó. Repara aí, repara aí. Filha da puta. Ah, dano e supressão. Nem matei. Lá embaixo, lá, ó. Tem maluco lá embaixo, lá. Ah, caralho. Fica abaixado. Eu já morri. Tá morrendo aí? Quer que eu... Eu te revivo. Já era. Demorou. Revivi. Revivi. Não deu nada. Vixe maria. Eu sou sargento. Sou sargento agora. Nasci no meio do fogo cruzado. Aí, aí, aí. Caralho. Tem um monte de eclips gravado aqui que eu não quero que grave. Toma, trouxa. Ai, não, porra. Opa, o cara já chegou ali, ó. Nossa, matei dois ainda lá embaixo. Melhorando. ов. Tota o tempo sem jogar essa merda. Tô melhorando, né? Ela falou, é só você ter na boa میں ela lá. Vixe, ela tá caindo. Ah, ela tá melhorando. Vixe, ela tá caindo. A bondade. Meu Deus. Calma quando o cara tá atraindo ela. Pouco він. Français. Nossa, temptation. Tô contigo, tô contigo Tá fora lá, ó Caralho, não morreu, filha da puta Fala fora Tinha um cara aqui dentro, aqui, acho que mataram Sei lá Eu vi um cara ali que pulou Vou ir lá matar Nossa, velho Eu vi um cara ali que eu vi Morri, pra variar Ali, gente, ali, gente Você tem que ficar perto de mim, que eu tenho que ir super violentor Pelo meio da guerra aqui Não vou fazer nada Como é que esse cara me viu? Lá dentro da portinha ali Como é que o cara me viu? Crazy killer Tô vendo Pô, não matei ninguém até agora, velho Você matou 12 Me ensina a jogar bem aí, pô Deu, matei um pião ali, velho Queimei ele Me ensina a jogar bem Só matar, pô Só matar, é como se fosse fácil Vai ter que segurar essa... Minha nossa senhora Caralho Só deu tempo de matar um Eu nem matei nenhum Pelo menos um já foi Ai, caralho Ai, caralho Ah, um monte de pião aqui Sem nexo Vai, caralho Pegou meu lanço de granadas aqui Agora que eu pego alguém Lá no, lá no canto Lá, ó Putz Vamos, vamos Mete as caras aí Não vou nem meter mais Eu vou ficar aqui pra ver Aqui, porra Ai, ai, ai Nossa Ah, filha da puta Rapaz, tá difícil Minha nossa senhora Tá difícil? Você matou as 17 Eu tô... 0, barra 9 Como é que você faz parecer tão fácil? Ah, se fudeu, trouxa Ué, é só mirar e atirar, pô Ah, velho É muito difícil Não, pô Quer um só? É não, velho Não Eu revivei umas 30 vezes aqui Eu sou pior que Goku Ai, 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 caralho Eu revivei umas 30 vezes aqui Eu sou pior que Goku Matei, 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 matei Matou um aí Que eu vi Ah, caralho Tomei, ó Tô ligado, tô ligado Matei, matei, matei Morri Cadê tu? Vou teleportar pra ti Tamo junto, tamo junto Vamo, vamo, vamo Matei, matei, matei Caralho Nossa senhora Ele viveu um cara aqui? Matei uns dois de vez Aê Eu vou Sabe o que eu vou fazer? Pegar meu lanche granada E eu vou atacar lá na vida Nossa Nossa, me reviveram no meio dos tiros, velho No meio do fogo Vamo junto, pai Bora junto, bora junto, vai Quando tiver um monte de gente Tô avançando, tô avançando Tô avançando Bora Tô avançando Tô avançando A gente só tem um ponto dominado Ele tá Nossa, velho Nem vi o cara Passar na minha frente Aê, valeu Ai, caralho Ih, nossa Ei, meu, meu Vai, morrer, vai, morrer Tô avançando Tô avançando Tô avançando Eu acho Que bagabulei embaixo E é Nossa Tá Cadê tu? O peão ali, ó, abaixadinho ali, velho Aí, ó, tá louco aí, ó Um monte ali Ah, velho, bosta Oh, fuzilado Sai de combate aí, sai de combate aí Eu nasci e você morreu Não ri Não é possível não, eu só matei uma pessoa até agora Você matou 25, não, velho Tem que avançar aí, velho Caralho, vai Vai Nossa Não humilha, cara Perdemos Porra, não, que tá matando um monte lá, velho É É Cadê você, no Evoluiu pra sargento É, matou dois, né É, matou dois, né Agora tem o O Um bagulho ali, ganhei De granada Ah, velho 26,7 17 26,17 2,15 Pelo menos você matou alguém, né Não, velho Pelo menos não fiquei em último, né Mas eu tinha uma partida aqui Eu matei sete E batei sete Sem zoa Tá, mas tem que jogar outras coisas aí, ó Jogar guias Tem que jogar outras coisas aí, ó Jogar guias Guias eu jogo César Tchau Tchau Tchau